Música Eu falei pra vocês dessa vibe, né? É a coisa mais importante da tarde de hoje Música Boa tarde, Matalha da Leste Tamo junto Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver! Música 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 Beber dose é da hora, mas você chora, se alucina Porque eu sei que isso daí, trouxe fama pra minhas rimas Só que eu sei que na sua vida, beber é um dos prazeres Pode usar minha dose, não vai ter meus poderes Música Não, essa dose é minha Eu que paguei no vagão fazendo rima Você não vai me ganhar com a sua gracinha Se fudeu Relaxa, Jota, que o copão aqui é meu É Deus da hora Pega o copo, pega ele na mão Pro metrô, vai embora Pra ver se tem rima agora Pois você não rima, chora Acho que já bebeu Então de rima deu sua hora Deu minha hora, não Não vou embora Porque é o meu momento Não é você que me alabora Relaxa, parceiro Essa rima é uma tese Não precisa me reconhecer Deus já me reconhece Mas é o caminho no deserto Já que Deus te reconhece Você vai ver ele de perto Pois você vai tomar surra Na batalha de rima Você disse que eu não faço Eu que elaboro, me assina Pega a sua elaboração e vai tomando o seu cu Meu parceiro é copão com o Red Bull Suave seu ovo é Deus Essa é a sintonia Porque ele já anda do meu lado todo dia No Red Bull não Ninguém me deu louco que aí não bamba O que você tá bebendo é 25 com o energético da Moção Maromba Você meteu louco pra nós Nem falta coisa Mentira Que foi 15 Se você quiser Mas pode dar um brinde Você tá suave? Tá suavão? Já que você perdeu Eu posso te pagar copão Tem mais uma rima? Caralho Então pode deixar Que tem mais um verso Mas te ensina Eu não quero que você me pague um copão Nem que você mande uma linha Porque a Jota tá saudável E te matou bebendo aguinha Então joga lá pro lá Pra ver se cai de cima E você vai ganhar Meu parceiro Toma a sua água Já que o Red Bull você não elabora Bebe suas águas E você pode ir embora Barulho pra batalha No máximo Batalha que não termina em silêncio Tá bom? Barulho pra batalha Jurados Jurados É morte em silêncio Da primeira fase Tá bom? Quem acha que Só na voz Tá na próxima fase Faz barulho Diferentemente Quem achou que a Jota Está na próxima fase Faz barulho A Jota Para a próxima fase Não sei que não é correto Mais palmas pra Só na voz E papo reto Não sei que não é correto